A agilidade no pré-atendimento feito por socorristas são para preservar a vida e o estado clínico da vítima. O atropelamento ocorreu na BR-376, trecho entre Marialva e Sarandi. Com 68 anos, a pedestre foi atingida pela motocicleta após atravessar a rodovia distraída. A força de impacto da moto contra o corpo da senhora foi muito forte, agravando o estado da mulher que fraturou a perna. Este voluntário passava no momento do acidente e auxiliou no atendimento à mulher. Estava indo embora, só via ela deitada aqui, parei para ajudar, eu trabalho no pronto-socorro aqui. Estou auxiliando ali no atendimento, né? É. Infelizmente é um caos que acontece na rodovia, as pessoas têm que ser prestativas. Pois é, eu estava conversando com ela, ela atravessou sem olhar, né? A falta de atenção acabou prejudicando a mesma. É, não foi culpa do motoqueiro, ela passou sem olhar. Após atropelar a mulher, o piloto da moto caiu e não sofreu lesões aparentes. A senhora, distraída, atravessou a via e a moto, muito próxima, não teve tempo de frear. Ela invadiu a pista, né? A trafegagem, se eu não pego ela, acho que o ônibus pegava. Ela invadiu a pista. Acabou, acabou sim, observar, né? Sem querer, atravessando a pista. Ela entrou correndo na pista. A buce ali, devagar, no limite... Devagar, estava devagar. Graças a Deus, nada de mais grave aconteceu com ela. Graças a Deus, eu acho que a senhora machucou um pouco, mas graças a Deus, acho que não corre risco de vida, não. Você acabou se machucando aí ou não? Não, bem pouquinho, bem leve. Os socorristas da Via Par conduziram a vítima com fratura exposta na perna esquerda, até o Hospital Metropolitano de Sarandi. O Hospital Metropolitano de Sarrião 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 de Sarri